Olá, estudante do sexto ano! Nesse vídeo nós vamos falar sobre os quadriláteros. Vamos começar falando então sobre os paralelogramos, que são figuras que têm quatro lados e pelo menos dois pares de lados paralelos. Então, observem aqui nessas figuras. A gente identificou como cor vermelha, um par de lado paralelo, cor azul, o outro par de lados paralelos. Dentre os paralelogramos, nós temos alguns que recebem nomes especiais por causa das suas características. Então, vamos ver. Dentro dos paralelogramos, que são aquelas que possuem dois pares de lados paralelos, nós temos o retângulo, que é quando todos os ângulos são retos, o losango, quando todos os lados têm a mesma medida e o quadrado, quando todos os ângulos são retos e todos os lados têm a mesma medida. Então, veja que o quadrado, ele soma as características do retângulo e do losango. Por fazer isso, a gente diz que ele é um caso especial de retângulo e também de losango. Por causa disso, a gente pode dizer que todo o quadrado é um losango, porque sim, o quadrado tem todos os lados iguais, então dá para chamar ele de losango. Mas eu poderia dizer que todo o losango é um quadrado? Isso eu não posso dizer, porque tem alguns losangos que não têm os ângulos retos dentro da sua forma, não são formados por ângulos retos. Então, ele não vai ser um quadrado. Porque uma condição especial para ser quadrado é ter ângulos retos e ter lados iguais. Então, eu não posso dizer que todo o losango é um quadrado daí, no caso. Paralelogramos são quadriláteros que possuem dois pares de lados paralelos. E se eles possuírem um par de lados paralelos, será que tem nome especial? Tem sim, é o trapézio. Então, toda figura que tem um par de lados paralelos, a gente chama ela de trapézio. Então, vamos fazer aí um resumão. Quadrilátero, nós temos o paralelogramo, nós temos o trapézio. Paralelogramo com dois pares de lados paralelos, onde entra o retângulo, o losango e o quadrado. E nós temos o trapézio com um par de lados paralelos, que nesse caso é o trapézio. Acho que eu li errado aqui o quadrado, né? Só retomando. Dois pares de lados paralelos, retângulo, losango e quadrado. Um par de lados paralelos, então nós temos o trapézio. Então, os trapézios, a gente também pode classificar eles de acordo com os seus ângulos. Então, o trapézio retângulo, que ele possui dois ângulos internos retos, dois ângulos de 90 graus. Nós temos também o trapézio isósceles. Então, esses dois lados aqui, que não são paralelos, eles possuem medidas iguais. Então, elas são do mesmo tamanho. Mesma coisa acontecia lá no triângulo isósceles. Lembra que ele tinha dois lados iguais. Então, no trapézio, a gente especifica quais lados são aqueles não paralelos. E nós temos também o trapézio escaleno. Então, quando os lados não paralelos, eles possuem medidas diferentes. Elas não são do mesmo tamanho. Bom, agora podemos praticar isso aqui, que a gente aprendeu, lá na plataforma do Matific. Acessa lá, usa teu e-mail do arroba escola, pede pro professor liberar o joguinho ali pra você. E você vai ter uma atividade bem bacana pra você fazer a classificação dos quadrilatros. Ok? Bom, nesse vídeo nós falamos sobre os quadrilatros. Espero que vocês tenham gostado e até breve. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.